Pensei em te procurar Pensei em te procurar A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem minha cama Eu digo demais A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem minha cama Fugivo demais Pensei em te procurar O meu peito anda meio soltitante Só por sassão Desejo viajar Um foguete direto pra o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas batidas à madrugada Um pernoitão Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade Ainda acredito em um amor De verdade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem minha cama Eu conto cada segundo Pra tempo sem minha cama Fugivo demais A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Estou sendo armado Um serente O que ela me dá só A saudade não mata Um serente Segura